O tio esperou eles, o tio esperou eles não vêm. Tirou alguma foto melhor, viu? Muito. Tirei pouca a sua, se você não tá com o celular e tira a foto. Antigamente você gostava, agora você não gosta mais. Antigamente eu vou botar muito, não vejo. Antigamente, vim né? Antigamente, vim setor a sua vida. Antigamente, vim! Obrigado por assistir.